Eu já estou com a Larissa Destro, aluna aqui do Espaço de Arte da Rose Sandelou. Gente, olha, eu estou simplesmente encantada com um ateliê muito bacana mesmo. E nós estamos aqui com uma aluna que faz coisas lindas. E vocês vão acompanhar, no nosso bate-papo, as imagens do que ela já fez. Mas eu acho que ela vem de tudo, porque tem exposição aqui de um arranjo muito lindo. Aliás, isso aqui são detalhes de decoração, né? É isso? Tudo bem contigo? Tudo bem. Você gosta de pintar? Muito. Você gosta de fazer um tipo só de artesanato? Vários. Ou, várias. Madeira, vidro, porcelana. Tudo que... Madeira, você gosta de copagem, por exemplo? Você gosta de copagem? Foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida. E colava figurinha, colava uma coisa, colava outra, era muita cola, rasgava tudo. Mas eu fiz. Os teus trabalhos, você vende ou você guarda? Vende e guarda. Vende e guarda. Você é que nem eu, você faz uma peça, tem dozinha de vender? É. Dá vontade de guardar tudo? Aham. Onde que nós vamos colocar tantas peças? Ah, eu não sei. Com certeza a casa da sua mãe tem muitas peças suas. Sim, muitas. E dos parentes também? Tem. Tem. Pois é. Bom, eu já tenho que liberar aqui a Larissa, porque ela tem que ir, ela tem um compromisso. Você recomenda uma obra de arte dessa para as pessoas que estão nos assistindo? É muito lindo. É maravilhoso. Eu perguntei para você antes, como que você faz para pintar se você praticamente mexe com a mão só e você pinta com a mão só. Gente, isso é uma superação, isso é lindo demais. Às vezes nós com as duas não fizemos, né? Uma coisa meio que presta, né? Mas você faz umas obras de arte lindíssimas, como essa aqui, e você consegue fazer tudo isso. Sim, eu consigo. Quando a gente quer, quando a gente coloca a mão na pontinha dos dedinhos da mão, sai. É milagre. Milagre. Larissa, eu quero agradecer o teu carinho, tua atenção aqui, por que tempo que ela deu para a gente, ela tem um compromisso. Mas que Jesus te abençoe e parabéns, viu? Obrigada. Porque eu também adoro obras de arte, tanto eu quanto o Denis, que está aqui filmando, né? Para eu poder conversar com quem é com a Larissa. Que Deus abençoe e faça muitas obras lindas. Obrigada. E um dia, quando você fizer uma vernissagem, ou você também expor as suas peças, não esqueça de me convidar para registrar. Tá bom. Não fica dando tanto, deixa assim um pouco para você fazer uma exposição também. Tá bom, Larissa? Tá bom, obrigada. Um abraço para você e para a sua família. Obrigada. E parabéns pelo trabalho. Eu já estou no Espaço de Arte, da Rose Sandri Elu. 35 anos de arte. Você já parou para pensar o que é 35 anos mexendo com artesanato? Só que é o seguinte, você fica encantada, encantada. Eu não tenho palavras para descrever o que eu senti quando eu entrei aqui. Peças lindíssimas dela, das alunas. Feliz das alunas que estão nesse espaço de arte. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Há dez dias, praticamente, você está aí com as suas peças expostas. Uma mais linda que a outra. Para todos os ambientes. Desde uma mesa, uma área da churrasqueira, uma sala de estar. Para tudo você tem uma obra de arte. Dá conta de fazer tudo? Tem muita encomenda? Não. A gente trabalha devagar, mas consegue entregar tudo, né? Você, essa obra de arte que eu até fiquei aqui porque eu queria pegar de fundo. Essa obra de arte que está aqui, Rose, eu coloco aonde? Olha, aonde eu quiser. Um prato é super versátil. Você pode usar em qualquer lugar da sua casa. Aí você vai combinar com uma sala de jantar. Porque você fala prato, ai, sala de jantar, porque é um prato. Ah, verdade. Então, você pode usar na área externa. Você pode... Em cima da porta também, né? Na parede em cima da porta. Porque tem várias composições. Você pode montar o prato com outro tipo de quadro, outro tipo de peça, um arranjo. Mil e uma utilidades um prato. Verdade. Olha só, falar em prato. Prato com pássaros, né? Uma estampa em pássaros. Eu acho muito bonito. Isso tudo é pintadinho? Pintadinho. Cheio. É um encanto. Muito trabalho, mas também muito gratificante a hora que você termina esse trabalho. A hora que você abre o forno, é uma alegria imensa. Só você vê aquilo que você ficou, às vezes, dez dias, quinze dias, riscando, pintando. Aí você abre o forno. Esse resultado. Compensa tudo. É, porque quando você termina de pintar, é uma situação. Depois que vai pro forno, a mil graus, praticamente. E a gente espera, né? O resultado. Daí, quando tira, tem que esperar esfriar também, né? Sim, por causa do choque térmico, né? Se não, quebra tudo. Quebra tudo. Nem sempre também, né? Porque tem peças mais resistentes também. Não são todas, que às vezes tem algumas que aguentam esse choque. Eu já abri. Porque eu faço umas experiências loucas de vez em quando. Com as tuas peças. Com as minhas peças. Nunca dá saluda. Por isso que eu falo que é fazendo arte, exatamente. Porque eu faço experiências, sabe? Por exemplo, muita gente fala que essa louça que a gente... Porque vira louça depois, esses pratos, né? Tudo esmaltado. Muita gente não lava na máquina de lavar louça. Os meus eu lavo. E dá pra lavar. Nunca aconteceu nada. Porque foi pro forno, né? Foi pro forno, é uma temperatura... Aí tem pessoas que me perguntam, Ah, eu posso colocar no forno pra assar alguma coisa? Pode, porque o forno de cozinha, Você chega a 380 graus? Por aí. O forno nosso, que é especial da cerâmica, A gente queima a 980 graus, 1.050 graus. Então, a temperatura é bem mais baixa, né? Pode pôr na lavadora de louça, pode pôr na mesa, pode comer nele. Eu faço tudo como uma louça normal, Uma louça comprada, uma louça industrializada. E é verdade. E o mais gostoso em tudo isso, É colocar os pratos na mesa, Você receber as suas visitas e falar, Eu que fiz. Eu falo sempre, A melhor resposta é, Agora, quando você fala assim, A pessoa, não, A pessoa pergunta pra você, Ai, você comprou esses pratos, Foi eu que fiz. Nossa. Aonde que você comprou? Aonde você comprou? Não, esses pratos foi eu que fiz. É a melhor resposta que tem, assim, Pra gente, E aí você recebe... E a pessoa fica sem resposta. E você recebe um monte, Aí, não, você recebe um monte de elogios, Muitas vezes encomendas. É bem por aí mesmo. E vai, né? É, bem por aí. Muito bom. Você tem ideia, Rose, Quantas peças você já pintou, Quantas peças tem no teu ateliê? Não. Não é fazer ideia, não? Porque você faz de tudo, O que é de louça? Não. Você faz o mosaico, Você pinta a tela? É, eu faço, é, eu faço a modelagem, Faço a pintura dessa modelagem, faço... Você trabalha também com argila? Então, é, argila é a modelagem, né? Sim, você modela tudo, demorou o processo. Então, é, modela, depois, aí tem a pintura, Aí eu trabalho mosaico também, Na própria argila também, Eu modelo, Mentis. Eu modelo as tecelas pra fazer o meu mosaico, Eu tenho muitas peças que eu mesmo faço pra fazer o mosaico. Então, assim, já trabalho também isso, Que também são feitos com queima, O mesmo processo da cerâmica. Eu modelo flores, Bichos, E uma infinidade de coisas, Peças de Natal, né? Que a gente modela também. Ai, verdade. Aí tem, é, a tela, Que eu também trabalho, Que aí a gente desenha, A madeira, em geral, Todo tipo de trabalho de madeira. Tudo que aparece, Porque, no fim, Às vezes eu acabo fazendo arranjo. O que aparecer, Reforma, Reforma de móveis, Móveis pequenos, Porque o meu espaço é pequeno também. Então, o que aparece, Restauração, Eu não tenho curso de restauração, Mas eu adoro desafios, Então, muitas vezes eu restauro, Mas relíquias, né? Santos, Porque a avó, É da minha avó, Vem todo em caquinho, Restaura o santo. Então, A gente vai fazendo tudo que aparece, Porque cada um tem amor, né? Mesmo que está em cacos, A gente faz a peça nova. Verdade. Rose, Eu entrevistei uma aluna sua, A Larissa Destro. Eu, Eu, Eu fiquei, Eu pensei, Acho que 1500 vezes, Antes de fazer essa pergunta para ela, Mas eu tive que fazer essa pergunta, Porque muitas pessoas, São perfeitas, Mas tem dificuldade de fazer qualquer coisa. Como é que ela consegue pintar, Com a mão só? Porque ela sofreu um acidente, né? Como é que ela consegue fazer coisas tão lindas? Olha, Que superação. Eu tenho a Larissa, E eu tenho mais alunos, Que tem síndromes, Que tem, Com síndrome de Down, Eu já tive alunos. Assim, Eu gosto muito, Porque você consegue, Assim, Nessas, Nessas pessoas, Alunas, Eu tive alunos também, Então assim, Você vê a superação desse aluno. Que muitas vezes, Eu falo assim, Que eles conseguem mais, Do que a gente, Que não tem nem uma deficiência. Eles conseguem muito mais. Mas a Larissa, Assim, Me surpreendeu, De quando ela entrou aqui, E o que ela é hoje, Ela mudou, Não só nos trabalhos dela, Ela mudou como pessoa. É tudo. Eu tenho uma aluna também, Que é de cidade gaúcha, Ela está há 17 anos aqui comigo, Ela também mudou muito, Ela entrou com 14 anos, Hoje ela tem 30 e pouco. Então assim, Ela faz trabalhos, Aquela boleira azul ali, Que está do lado da Larissa, Ali ó. A boleira azul, Com laço dourado. É, Mas ela já fez trabalhos lindos, Assim, Sabe? Ela já modelou, Ela já trabalhou comigo, Inclusive, Sério? Nossa, Que maravilha. É, Porque ela morou um tempo aqui, Então assim, Ela tem assim, Uma criatividade, E assim, Muita vontade de trabalhar, Então eu falo, Ela, Eles superam, Nós, Nós, Nós nos consideramos normais. Mas eu sempre falo, Que eles são normais, E nós em muitas situações, Somos deficientes. Então eu falo assim, Eu gosto muito, Eu tenho muita paciência, Com alunos, Assim, Sabe? Porque você consegue ver, Muito mais resultados, Pela deficiência que eles têm, Porque eles têm muito mais, Do que a gente. Você vê, Bem além de toda a situação, Toda a situação. E você sabe que ali na frente, A pessoa vai reagir de uma forma diferente. A Larissa, Como a gente está falando, A Larissa, Ela consegue, Ela faz, Todos os trabalhos, Para decorar a casa dela, Ela faz, Presentes, E ela vende, Muita coisa, Né? Então assim, Muitas peças, Ela vende, Sabe? Então assim, É muito legal, Ficou assim, Para ela, É o curso, Profissionalizante. Eu acho que você não começou, Suas aulas ainda, Você começa suas aulas, Quando? Eu começo terça-feira, Dia 22, O dia que o programa, Nessa casa, O programa, Esse, Essa matéria está indo para a conversa, Então. Já tem alunas, Já, Lunas antigas, Aquelas. É, as antigas, Já sempre, Conto sempre, E muitas novas, Por causa da exposição agora. Muitas novas, Eu quero, Quero dar conta de todas. Como sempre, Nós queremos dar conta do recado, Como nós falamos. Isso mesmo. Rose, Quero agradecer teu carinho, Tua atenção, Amamos a tua exposição, Lindíssima, Muito bonita, De um bom gosto, De um bom tom, De tudo que você possa imaginar. Eu gostei muito mesmo. Se vocês quiserem adquirir alguma peça, Entrem em contato com ela, Eu vou ver com ela, Se eu posso, Depois passar o telefone, Para vocês, Tá? Mas eu agradeço carinhosamente, Esse momento com a gente, Que Jesus te abençoe grandemente, E que continue sendo, Essa grande artística, Eu falo, Que o Moarama tem tanto artista, Tem mesmo, Que a gente não faz ideia, Tem mesmo, Conforme o tempo vai passando, A gente vai descobrindo um artista, Sim, Né? Isso, É muito bom, Porque a cidade cresce, Exatamente, E os artistas também, Tem que crescer junto, Não, E o gostoso do isso, Que é uma cidade pequena, Mas com muitos artistas, E nós temos que mostrar, Para o pessoal de casa, Os artistas que nós encontramos, Aqui na cidade de Moarama, Aliás, Para Campo Morão, Para, Para, Para Assis, Para todos esses lugares, Aonde a TV Caioá chega, Canal 36, Campo Morão, Canal 9, Em Assis, E pega toda essa região, E claro, Nosso canal, Que é o 32, Que Jesus te abençoe grandemente, Até a próxima, Até a próxima, E eu quero fazer um agradecimento, A você, A sua equipe, Fiquei muito feliz, Com a sua presença, Assista o seu programa, Como eu te falei, Quando dá, Quando dá, A aula de noite, Porque eu trabalho muito, Mas, Eu acho que assim, É muito importante, Esse trabalho de vocês, Porque, Sempre assim, Atinge pessoas, Que as vezes, Não me conhecem, Não conhecem os outros, Artistas, E eu acho que, É muito importante, Isso para nós, Essa abertura, Que vocês dão, Para a gente, Poder mostrar um pouco, Do trabalho, Um pouco, Porque, 35 anos, Não dá para mostrar, Todo o trabalho, A gente mostra um pouco, Mas, É muito importante, Então, Eu quero agradecer, Muito, A presença de vocês aqui, Fiquei muito feliz, De vocês visitarem, A exposição, Eu tinha assim, Muita vontade, De fazer, O meu espaço, Porque eu já fiz, Muitas exposições, Na minha cidade, Fora da minha cidade, Fora do meu país, Mas, Eu sempre tive um sonho, De fazer, No meu espaço, No meu ateliê, E eu consegui, 35 anos, Demorou, Mas eu fiz, Nossa gente, Foi lindíssimo, Valeu a pena, E eu acho, Que valeu a pena, Está valendo a pena, Verdade, E eu estou muito feliz, Com a presença de todos, Porque foi, Foi bem visitada, Fiquei muito feliz, Porque é um lugar, Fechado, Não é um comércio, Que as pessoas, Assim, Participou, Vem muita gente, Sabe assim, Visitar, Foi muito bom, Foi mais do que o esperado, Então, Estou muito feliz, Eu estou pensando na próxima, Ótimo, Não esqueça da gente, Obrigada, Parabéns mais uma vez, Pelos 35 anos, De arteira, Arteira mesmo, Muito arteira, Muito arteira, Mas que Deus te abençoe, E que continue, Esses trabalhos lindos, Professora dedicada também, Que tem muitas pessoas conhecidas, Que fazem o curso com você, Que Deus te abençoe, E até a próxima, Amém, Até a próxima, Obrigada,